Eu estou aqui no campus da Universidade Federal de Santa Maria. Foi aqui nesta universidade que eu construí toda a minha trajetória acadêmica e também iniciei a minha caminhada política. Cheguei aqui para cursar o ensino médio, no antigo colégio agrícola, hoje escola politécnica. E enfrentamos aqui um período muito difícil. Final dos anos 70, início dos anos 80. E a defesa da universidade pública sempre foi um compromisso da minha história de vida. Mas eu confesso a vocês que eu não vivi um período tão difícil para o ensino público brasileiro como esse que nós estamos vivendo hoje. O governo Bolsonaro é um inimigo da universidade. É o inimigo da universidade pública. Ele carrega um conjunto de preconceitos. Ele estimula na sociedade o ódio ao conhecimento, à ciência, à cultura. Ele é o representante de um segmento da sociedade onde a ignorância adquiriu valor. Hoje, logo mais, nós teremos uma audiência pública aqui na universidade, promovida pelo reitor, para esclarecer a comunidade universitária das consequências que as ações deste governo têm trazido para a nossa universidade. Nós temos aqui também um grande hospital universitário que hoje é o único hospital público que atende em toda a região pelo SUS. Todas as nossas conquistas, todos os nossos legados, hoje, correm um seríssimo risco. Mais do que em qualquer outra oportunidade, o esclarecimento à população, a capacidade de luta e de organização da comunidade universitária serão decisivos para definirmos o futuro da educação superior no Brasil. O governo Bolsonaro anuncia para esta semana um anúncio das mudanças que pretende implementar na educação brasileira. E já sabemos de antemão que o alvo principal é a universidade pública. Eu estou aqui para reafirmar este compromisso de defesa não só da UFSM, mas do ensino público e superior brasileiro, porque eu acredito que investir na educação brasileira e acreditar na nossa soberania é investir no nosso futuro.